Criar alternativas de retomada com segurança, ainda está conectado comigo o doutor Marco Aurélio, que é diretor de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, então esse é o maior desafio de todos, né doutor Marco? Tanto no setor educacional, como também na economia, como também no nosso dia a dia, retomar com segurança é o grande desafio para pontuar, para encerrar essa sua participação. Esse é o desafio de vocês maior também nessa área da educação, né? Sim, esse é o desafio da sociedade, voltar à sua rotina, mas uma rotina adaptada e com segurança. Os estudos de inquéritos, que é esse tipo de estudo que foi de interesse da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a UFES, é justamente isso, conhecer como está esse perfil das pessoas. As pessoas não se infectaram na escola, os professores, os vicentes, se contaminaram na comunidade. A gente só quer fazer da escola também um lugar seguro, um lugar onde você esteja protegido, ou pelo menos você tem informações, você não aglomere, como as escolas têm feito. Eu fiz visita a algumas dessas escolas e vi que realmente as medidas têm sido feitas. O que precisa é que todo mundo cumpra e todo mundo leve a sério, mesmo quando os números começarem a cair. Não é que eu acho que foi o grande problema. Quando a gente viu os números caindo, a gente, eu falo a sociedade, a gente começou a relaxar. E aí, viemos aí surpreendidos por essa nova onda. A gente fala surpreendido, mas a gente sabe que isso ia acontecer, porque em outros países, em outros locais também aconteceu. Então, a gente não pode mais ser surpreendido por isso. A gente tem que estar se prevenindo até termos uma medida definitiva. Eu quero agradecer ao doutor Marco Aurélio a disponibilidade em se conectar com a gente tão cedinho aqui no Balanço Geral. Amanhã a gente fica, então, na expectativa da vacina, das negociações do governo do Estado, junto com o governo federal, e acompanhando justamente todo esse processo que é bastante esperado, que é a chegada da vacina. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio. Bom dia, bom trabalho para todos vocês aí. Bom dia. Bom dia.